Amigos de corrente, quando ficou claro o meu impedimento por conta de saúde, de assumir o compromisso e a responsabilidade do povo de corrente, eu precisava encontrar uma pessoa que fosse da minha inteira confiança, que realmente eu acreditasse que vai fazer em corrente aquilo que eu estava proposto a fazer, que eu iria fazer. Então, a união da confiança que eu tenho em Júnior Lúcio, com a certeza que ele vai fazer. Fazer tudo de forma profissional. Não há nenhum projeto estrutural para tratar, por exemplo, do lixo urbano na nossa cidade. É muito fácil, não precisa inventar a roda. Aqui não precisa ser nenhum gênio. Isso é que eu iria fazer e sei que Júnior vai fazer. Tratar todas as questões, não só de lixo, de forma profissional, que hoje são os nossos tempos. E também envolver tanto a educação, a Secretaria da Educação, como a Secretaria de Assistência Social, com essas questões. Porque essa responsabilidade da coleta do lixo não pode ser jogada só na Prefeitura. Ela precisa ser compartilhada com a população e ajudar a manter a sua cidade limpa. Afinal de contas, a nossa cidade é a nossa segunda casa. Certamente, com isso, a gente ia paratear os custos de coleta de lixo. E a gente ia ter uma cidade muito mais limpa, muito mais organizada, que nos orgulhasse. Na saúde de corrente, a gente tem a plena convicção daquilo que está acontecendo e daquilo que precisava ser feito. O que está acontecendo hoje na saúde de corrente são as pessoas, principalmente os mais pobres e os mais humildes, sofrendo. Eu não consigo imaginar, eu como pai, que eu poderia aguentar ver meu filho gritando, chorando de dor, sem assistência. Isso é o que eu ouço falar que está acontecendo no nosso município. Então, a gente ia ter, e vai ter com junho, um hospital e uma maternidade que tenha médicos, que tenha remédios, os mais prementes, os mais urgentes, para atender a população mais pobre, mais humilde. A restauração, tanto física e humana dos postos de saúde, para que aquelas pessoas, mais pobres, mais humildes, a população, na hora da necessidade, da precisão, tenha segurança, a certeza que vai ter a sua assistência. O homem do campo é aquele que é a base da nossa economia, na nossa cidade, que é uma cidade pequena, rural. Então, o homem do campo, ele não é muito exigente naquilo que ele, nas suas necessidades. Basicamente, assistência, assistência técnica, basicamente, condições de crédito e, principalmente, estrago. Não adianta produzir, se não se conseguir transportar aquilo, a riqueza da sua produção. As pessoas, às vezes, o ser humano é engraçado, ele se acostuma com aquilo e acha que tem que ser aquilo mesmo. Aquilo é aquilo mesmo. E eu posso dizer a vocês que não é. Não é isso, não. A gente pode ser diferente, a gente pode transformar a corrente e acabar definitivamente. E eu tenho confiança em Júnior, porque essas foram longas conversas com ele. E hoje tem um compromisso, não só com a cidade, mas comigo. Olha lá, o homem já tá pronto pra chegar, tá mais forte e competente, Júnior Lúcio é o prefeito da gente.